Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, para fechar aqui o domingo, certo, a gente todo final de semana tem no domingo o Movimentos da Semana, onde eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio, nessa semana nenhum, e a gente passa diretamente, então, para os ativos que eu vejo como mais descontado do portfólio. Nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 5 do 4, a gente vê aí queda generalizada nos ativos do portfólio, então, bastante coisa descontada. Lembrando sempre as análises aqui embaixo, a gente fechou esse final de semana todas as análises, de modo que está tudo ali o quarto trimestre analisado já, as análises do portfólio estão todas feitas, com o Cruzeiro do Sul que faltava entregue nesse final de semana. E a gente tem justamente, falo aqui um pouco, mas não é propriamente isso aqui, vocês deveriam, vale muito mais a pena ver as análises aqui propriamente, os comentários aqui que são um pouco mais superficiais. A gente começa com o Fleury, readicionado aqui com a queda contínua de preço, e a operação entregando ali as primeiras sinergias ali com a fusão com a R.M. Pardini, mais do que isso, entregando resultados consistentemente sólidos há bastante tempo, com um espaço para evolução ali nas novas verticais ali, então não vejo qualquer sentido para a precificação deprimida, muito mais uma questão aqui generalizada que afeta todos os ativos, que é basicamente risco percebido mais alto, certo? Açaí com o final do processo de crescimento agressivo por alavancagem, agora justamente deve focar na redução da alavancagem, a dinâmica de aumento de lojas, a gente vê uma redução agressiva para o ano de 2024 versus o quarto trimestre de 2023, certo? Então a gente tem uma dinâmica aí que deve sobrar bastante daquele caixa gerado forte que eles fazem todo ano. Cruzeiro do Sul Educacional, novamente com uma entrega forte de resultado, todo trimestre basicamente a mesma coisa, uma consistência na entrega de resultado muito positivo, e a gente vê o preço em queda por causa do receio que o mercado está com o setor como um todo, o que faz zero de sentido. InfraCommerce vem com queda consistente, o que faz nenhum sentido com a melhoria contínua da operação, especialmente após a realização ali do follow-on, que deixa inclusive a estrutura de capital muito mais tranquila para a operação confortavelmente ir no direcionamento de melhoria contínua dada a não necessidade de continuidade nos investimentos mais agressivos, dado que a gente já fez a parte mais relevante de fusão e aquisição durante esse processo pós-IPO. A Ambipar vem com entrega consistente de resultado positivo também, a melhoria contínua dos níveis de margem EBITDA, lucratividade com forte aumento no trimestre passado, a gente tem uma operação que teve uma pernada de crescimento por alavancagem, e agora justamente trabalhando ali na redução contínua de alavancagem, e a gente vê o alongamento da dívida com aquele green bond muito positivo, que joga a dívida lá para frente, de modo que a gente não tem propriamente nenhuma responsabilidade mais agressiva com amortização de grande nível no futuro próximo. Minerva, com o processo de compra das 16 plantas da Marfrig e o centro de distribuição, vem ali com uma capacidade de aumento agressivo na produção, eu vejo isso como um põe muito positivo, o mercado fica todo apavorado, não vejo dificuldade, especialmente com a capacidade de geração de caixa da operação, que vem demonstrando consistentemente há bastante tempo, da operação de pagar esse investimento mais agressivo, e justamente consolidar aquilo ali, especialmente levando em consideração que a gente já teve experiência em operar uma planta ali, um swap de planta ali com a Marfrig, o que possibilita a gente ter uma clareza muito maior de quão difícil é ou não é de encaixar ela nas operações padrão da Minerva. A MRV vem fazendo um trabalho contínuo de volta à qualidade operacional, isso tem sido visto no reflexo ali nas margens brutas das novas safras, atingindo níveis bem mais positivos e a redução contínua da queima de caixa, agora entregando liberação de caixa, geração de caixa operacional nesse último trimestre pela incorporadora. É bem possível que a gente tenha a separação da Résia, que tem uma dinâmica operacional consideravelmente diferente da incorporadora, o que facilitaria, se eu tiver a divisão entre as duas operações, facilitaria o mercado a compreender a positividade das operações em separado, que eles claramente não conseguem ver quando elas estão em conjunto. A gente não tem dificuldade com isso, mas aparentemente o mercado tem. Grupo Casos Bahia vem naquele processo de reestruturação que a gente vem acompanhando, certo? A gente teve o segundo resultado bem casado com o que foi dito, um resultado bem sujo ainda, mas com uma forte geração de caixa, certo? O que melhorou ali a estrutura de capital consideravelmente, especialmente com o alongamento da dívida das parcelas ali da nona debênture para três anos à frente, o que deixa a gente com uma dinâmica de caixa ali muito tranquila, certo? De caixa versus endividamento, garantindo ali que a gente tenha caixa disponível para cobrir as amortizações até o começo de 2027, o que dá um horizonte muito interessante para que a gente possa justamente efetivar as mudanças para a melhoria de qualidade da operação, que vem sendo feita e que claramente a gente vai começar a ver à medida que sai aquela sujeira inicial de um movimento mais agressivo, a gente deve começar a ver na qualidade operacional, paulatinamente, zero preocupado com a operação, precificação faz nenhum sentido. Guararapes entregando o resultado da varejo de moda mais casado com 2019, a parte da financeira respondendo agora de forma mais positiva, aquilo dali vai trazer o resultado para outro patamar, o que é bem positivo e a precificação abaixo do pré-pandemia, desculpa, do pior momento da pandemia, faz zero sentido. E Dux vem com resultado entregue com qualidade há bastante tempo, o preço carregado para baixo pelo receio com o setor como um todo, que novamente não tem qualquer racional envolvido nisso, certo? A operação vem com uma alavancagem bem tranquila, entregando resultados muito positivos, não faz sentido eu ter a precificação pura e simplesmente por medo, receio do mercado com coisa que é contágio de outras operações, como a Cogna, por exemplo, que a gente tem aqui, mas que passou de fato por uma resolução, não é o caso com a Edux. XP, a XP vem de um momento onde o risco percebido acaba afetando o core da operação dela, certo investimento em renda fixa, renda variável, a operação continua ainda assim entregando um resultado muito consistente, especialmente pela expansão para áreas mais clássicas de banking, por exemplo, cartão de crédito, previdência e por aí vai. Não vejo dificuldade da operação à medida que tivermos a redução do risco percebido, e a gente vai ter isso mais cedo ou mais tarde, especialmente com redução de juros nos Estados Unidos, que vem ali a elevar agressivamente a qualidade operacional e aí eventualmente refletindo no preço. A Pets entrega resultado consistente há bastante tempo, mesmo durante um período mais puxado ali com o consumo restrito, a qualidade operacional não vem acompanhada de um preço que vem caindo, derretendo consistentemente. Mais do que isso, a gente tem uma quantidade considerável das lojas que ainda estão em estágio de maturação e devem entregar uma qualidade na EBITDA muito agressiva à medida que tiver o aumento da margem por loja com o passar do tempo. Azul entregando resultados recordes, está acima do pré-pandemia, consideravelmente acima do pré-pandemia, com a alavancagem ali mirada para ficar abaixo do pré-pandemia e a gente tem ali a dinâmica de retorno à lucratividade que eu não vejo com nenhum impeditivo, dado a melhoria contínua da qualidade operacional, ajuda aí o fato do governo estar com toda uma boa vontade para o setor de aviação, inclusive com falas ali que me fazem ver a possibilidade de a gente ter algum nível de associação com a Gol, o que transformaria a gente basicamente na maior operação aqui do Brasil. A Cogna e essa associação aconteceria com a gente em uma posição de bem maior vantagem do que os assinistas da Gol. A Cogna aí sim veio com o trabalho de reestruturação da operação, a pandemia ali acabou pegando feio na operação, hoje em dia entregando crescimento contínuo na Croton, a Croton mede com evolução agressiva, entrega de fluxo de caixa após investimentos muito forte, consistentemente durante todo o ano e expansões ali como a Vasta com contratos governamentais, toda uma dinâmica bem positiva com redução contínua da alavancagem, zero de racional para o preço que está derretido ali em níveis que não fazem nenhum sentido. Multi veio com um resultado bem negativo nesse trimestre, mas resolveu justamente a parte da sobrevivência como explicado na análise, certo? Geração forte de fluxo de caixa, bem mais do que eu esperava lá no quarto trimestre de 2022, quando começou aqueles problemas todos, a gente fechou ele com, se não me engano, 225,8 milhões de reais de caixa líquida na operação, o que tira completamente do nosso pescoço aquela corda da sustentabilidade da operação, médio e longo prazo, possibilidade de antecipação de endividamento e por aí vai, certo? Agora justamente a gente trabalha na melhoria da qualidade operacional, que não é a parte mais complicada, a parte mais complicada era justamente sobreviver. Não vejo nenhuma dificuldade para a operação de melhorar e ir recuperando qualidade operacional à medida que o tempo passa. Não estou com pressa também, tem espaço aí tanto para o aumento de posição, se for o caso, a gente está com o preço mais barato pago, bem abaixo do que o preço hoje em dia, mas tem espaço para o aumento de posição e tem interesse ali, a operação com um horizonte bem positivo, isso daí eventualmente levando ou não mais tempo, paga para a gente no médio e longo prazo. Lojas Renner, e essa daqui teve na análise um comparativo justamente com pré-pandemia, certo? O pré-pandemia, o resultado da varia de moda ali com pré-pandemia casado, está basicamente ali. Quando a gente olha a operação como um todo basicamente afetada negativamente pela Realize, que é a parte da financeira e com o tempo está em estágio de recuperação, deve levar um pouco mais de tempo, mas nada que justifique a precificação abaixo do pior momento da pandemia. Zemp vem com o resultado melhorando paulatinamente, certo? O preço ridiculamente muito abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. A qualidade operacional vem recuperando, a gente tem um badala ali como força motriz para justamente expansão do guarda-chuva, do Umbrella, do guarda-chuva de marcas, possivelmente para Starbucks, Outback e outras conversas aí, certo? Mas a gente ainda não sabe para onde que vai. Imagino eu que muito provavelmente na base da troca de ações vejo como zero problema. E a gente viu aí um comparativo só para dar uma ideia de um ativo que teve a mesma evolução de preço desde o auge ali do pré-pandemia, que a Zemp e que está entregando uma operação bem pior, que é o caso da 1003, a EMC, a International Meal Company. Então, claramente, a precificação faz menos sentido ainda, especialmente quando eu faço comparativo com uma outra operação ali do mesmo setor que opera muito parecido. A Alpargatas vem justamente no trabalho de melhoria após também uma queda agressiva há tempos atrás da qualidade operacional, não do preço, a qualidade de operação. Aí a gente vem justamente redução de estoque, melhoria da liquidez, todo o trabalho ali para poder voltar a operação ao que ela fazia anteriormente. Ela deu uma escapada ali de começar a produzir muito modelo diferente, sem sentido, acumular um estoque agressivo, focar muito no cell-in e pouco no cell-out, então muito para vender para a franqueada e pouco enquanto está saindo para o consumidor final efetivamente. E isso aí acabou tendo um custo agora, a gente está em um processo de recuperação que está indo muito bem. A móvel toda engatilhada, toda completamente engatilhada para liberação do consumo, uma vez isso acontecendo, a gente deve ter um ganho agressivo de escala que deve mostrar justamente tudo que a gente falou 300 vezes aqui, que é com relação à operação estar com margem de contribuição amarradinha, todo o projeto ali só aguardando algum nível de ganho de escala, que daí sim vai trazer a melhoria agressiva para a bottom line, dado justamente a redução ali, a diluição dos custos fixos na operação como um todo. A Serena está num momento muito positivo, muito auspicioso da operação, a gente tem a parada aí dos investimentos, a gente teve a finalização da Surua 5 e do Good Night 1 lá nos Estados Unidos, que abre espaço tanto para redução mais agressiva de alavancagem, quanto para outros projetos de investimento que podem envolver Good Night 2 nos Estados Unidos, ganhando um nome ainda maior nos Estados Unidos, ganhando um horizonte forte para investimentos mais agressivos, envolve ali, pode envolver um projeto de armazenamento aqui no Brasil que eu vejo como muito, muito, muito forte na dinâmica de energia sustentável, mais intermitente, infelizmente, e isso daí pode gerar ali um filão para a gente, onde a gente é pioneiro, e justamente lutando contra ali operações de termoelétrica, certo? Que são uma opção bem menor para lidar com a intermitência, bem pior para lidar com a intermitência, ou então, pura e simplesmente, redução forte de alavancagem, distribuição de capital para os acionistas, dado que a operação roda bem, grande parte da demanda ali que vem de grana, vem justamente pelos investimentos faraônicos feitos consistentemente para dobrar, triplicar, quadruplicar a operação. A Neo Grid vem focando cada vez mais na melhoria contínua da operação, direcionando cada vez mais a operação para Consumer Package Goods, se pedir, basicamente aquele esquema supermercado, lasanha congelada, e vem ainda no esquema de troca de faturamento, das operações que são menos relevantes para as que são mais relevantes, ainda ali patinando na entrega de um resultado operacional, mas não vejo qualquer justificativa para a precificação extremamente deprimida, dado que ela vem fazendo trabalho paulatinamente, isso eventualmente vai refletir na qualidade operacional e por conseguinte no preço do ativo. Além disso, a gente é caixa líquido, não tem qualquer nível de pressão ali de curto prazo ou médio prazo para que a operação tenha que sair do buraco ou qualquer coisa do gênero. Por último, aqui é a Melny, que vem com uma entrega de resultado trimestral bem positiva, sempre mais importante ver o ano como um todo. De qualquer forma, a gente tem uma operação ali que vem fazendo trabalho desde o IPO como prometido, certo? A troca de compra de terrenos para o Land Bank, que era feito por Vermuta, agora feito muito mais por Cash, que tem refletido na margem bruta, que por conseguinte deve melhorar paulatinamente o resultado entregue à medida que o tempo vai passando e a gente vai tendo a substituição desse Land Bank. Além disso, vem com um trabalho forte de redução e não deixar acumular estoque pronto, que tem sido explicado nas últimas duas análises especialmente, e que tem tido um efeito muito positivo. Ali a gente já tem em 2023 virtualmente todo vendido as entregas e em 2024 também bem engatilhado, mesmo estando agora ainda no começo do ano. E dúvida! Duvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e na live das 8 às 10 da noite no final do dia. Valeu, galera. Beijão!